Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Em uma planilha do Excel 2016 em português e na sua configuração padrão, as colunas C e D foram selecionadas. Em seguida, na guia Página Inicial, Grupo Células, clicou-se sobre o botão Inserir, selecionando-se no menu que aparece a opção Inserir colunas na planilha. Assinale a alternativa que apresenta a ação decorrente da operação realizada. A alternativa A diz para a gente, uma coluna nova foi criada entre as colunas B e C originais. As colunas C e D originais passaram a ser D e E, respectivamente. Na alternativa B ele diz, as colunas C e D foram eliminadas, sendo criadas nos seus lugares duas novas colunas vazias. C. A coluna B foi eliminada, sendo criada no seu lugar uma nova coluna vazia. Na D, duas colunas novas foram criadas entre as colunas B e C originais. As colunas C e D originais passaram a ser E e F, respectivamente. E E, a coluna C foi eliminada, sendo criada no seu lugar uma nova coluna vazia. Então é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, só que a gente nunca para para pensar como que isso poderia ser cobrado na prova. Não é? Está aí. Quem nunca inseriu uma coluna no Excel? Todo mundo já inseriu uma coluna no Excel. Quem já trabalhou com Excel já fez isso. É fato. Agora, a gente sabe que desloca para a direita, não é? Mas a gente faz isso tanto no automático que a gente nem percebe se a coluna que estava, ela muda de letra ou não muda de letra. Tem gente que não percebe isso. Então, para a gente denotar isso com clareza, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver isso diretamente no senhor Excel. Excel já está engatido. Compartilhado para você aqui. Eu vou dar um super zoom aqui assim, ó. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, ó. Só para a gente ver. Vou colocar aqui, ó. Uma corzinha aqui. Certo? E aí, as duas colunas aqui selecionadas. Colunas. Aí, eu vou na opção células, inserir. Aí, dá colunas na planilha. E... Parã! O que aconteceu, gente? Olha! O que é isso, Juliana? Você nunca inseriu uma coluna do Excel? Não acredito. Não acredito. Então, agora você acabou de inserir, porque você acompanhou comigo. Então, você inseriu junto. Bom? Então, não fica triste. Você conseguiu inserir. Certo? E aí, você acabou de ver o que aconteceu com as colunas B e C, né? O que aconteceu com as colunas B e C? Automaticamente, se transformaram em D e E. Nossa, que coisa louca, professor. Pois é. Olha lá. Então, neste caso, alternativa correta. Sem dúvida aí, no caso, né? Alternativa D. Duas colunas entre B e C. As colunas C e D originais passaram a ser as colunas. E e F, respectivamente. Certo? Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então, não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso, para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então, não perca tempo. Clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né? A ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no diário oficial, né? Com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.